Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olá pessoal, está começando a Estácio Entrevista dessa semana, com uma grande satisfação, uma grande alegria. Estácio entrou, brilhou. E hoje vamos falar do curso de Direito, do Núcleo de Prática Jurídica, dos jovens talentos da advocacia. Enfim, vamos bater um papo pelo universo jurídico com o Jonathan. Não saia daí, daqui a pouquinho o Jonathan não está se entrevista. De volta com o Estácio Entrevista e, de imediato, dando boas-vindas ao Jonathan Salgado, que está aqui conosco. Jonathan, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Maron. Primeiro, você é um querido. Muito obrigado por me convidar, por a gente participar desse encontro aqui. Obrigado por abrir a porta do programa, para a gente poder falar um pouquinho do Núcleo, falar um pouquinho do Direito. E vamos seguir com a entrevista. Bom, Jonathan, eu soube que você foi aluno da Estácio, recém-formado. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência dentro do curso de Direito. Então, Maron, o curso de Direito Friburgo foi um atrativo. Quando eu fui escolher o meu curso, ainda no ensino médio, fazendo preparatório para o pré-vestibular, eu visitei a universidade, a gente conheceu o instrutor e ali a gente já ficou um pouco encantado. Eu tive excelentes professores na minha graduação, nomes aí incríveis, professora Paula Farson, professor Raimundo Cano, professor Baruc, defensores públicos, advogados excelentes. Então, isso foi um excelente atrativo ali e hoje é o que a gente apresenta também para os nossos alunos. Nós recebemos todas as semanas alguns alunos de escolas públicas para a gente poder apresentar a nossa estrutura, apresentar como funciona o curso e eu sempre enfatizo isso com eles, que o curso tem uma excelente estrutura acadêmica, uma excelente estrutura física para recebê-los e um excelente plano de conteúdos para que eles possam se formar com a melhor garantia do mercado. E aí você terminou e foi fazer aquela prova, não é? A bendita prova da UAB, não é, Maru? E aí, passou? Passei, passei, graças a Deus. É uma das provas mais difíceis do Brasil, com os maiores índices de reprovação. Isso assusta muito quando a gente está ali no oitavo, nono período, que a gente já está com preparatório para a prova. Às vezes a gente espera, como foi o meu caso, eu esperei um pouquinho para fazer a prova no pós-formado, para poder me estruturar e rever esses conteúdos. É uma prova muito conteudista, hoje também muito interdisciplinar. Então, as questões hoje são muito complexas para a gente poder, de fato, trabalhar ali com um pré, um preparatório, para poder fazer uma prova bem feita e poder ter garantia. Ou seja, não é só o direito, é aplicar aquilo na realidade. Como é que o direito vai resolver aquela situação ali que você tem que responder, é isso? Exatamente, exatamente. E aí, sucesso? É sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Aí chega uma carteira, como é que é? Isso, hoje a gente tem uma carteira, a famosa carteirinha vermelha que a gente brinca. Mas você pega aqui na UAB ou chega pelo... Como é que é? Não, a gente agenda, é o que a gente chama de terceira fase. São duas fases da prova, a primeira fase é objetiva, a segunda é discursiva, onde a gente faz uma peça processual da área que a gente escolhe. E a terceira fase que a gente brinca é a fase da espera. É um mês de angústia ali, de espera do resultado, do edital. E aí sim a gente agenda a nossa cerimônia. É uma cerimônia linda que acontece na UAB, muito emocionante, porque nós podemos levar os nossos parentes. E ali, de fato, é otorgada a carteira para a gente. É um momento incrível. A gente sempre fala, e eu sempre gosto de lembrar, é emocionante, é inesquecível receber a sua carteira e ver a concretização de um sonho pela carteira, sabe? É incrível. A carteira simboliza. É simboliza, simboliza. E deu, então deu... O direito nosso aqui é muito reconhecido aqui de Friburgo como um dos melhores cursos para você. Você acha que é mais uma prova de que a coisa funciona, se a pessoa estudar mesmo, a coisa vai, não é? Exato, Maru, me falaram isso lá em 2017, quando eu comecei... Quem era a Marilsa que era coordenadora? Professora Marilsa. Marilsa de Freitas, um deles, professora Marilsa. Incrível. Depois Petrute. Foi Petrute. E aí ele também dava um show como coordenador, uma pessoa humana, incrível também, conduziu o curso muito bem. E eles sempre falaram isso. A gente tem um corpo acadêmico muito bom, né? Os nossos professores têm um compromisso sério com o aluno em passar, de fato, o conteúdo, explicar o caso concreto para o aluno em como aplicar. E isso foi muito bem aplicado. A minha turma foi considerada uma das maiores turmas de Direito da Estácio. Éramos 116 alunos de uma turma. E depois acabaram dividindo um pouco as turmas, por conta do volume. Mas, mesmo assim, quando nos formamos, fomos 86, mais ou menos, né? E a turma continuou junta. E hoje eu encontro os profissionais, os colegas de trabalho agora. E a gente sempre lembra um pouco das turmas, das aulas. E os professores, do que eles passavam para a gente, né? Do estuda, que vai dar certo. E um momento vai chegar. E chega, chega. E esse reconhecimento do pós, do formado, isso é muito bom. E o Direito tem essa coisa de bom, né? Essa energia de você ter confiança. Se você tiver confiança, você tem oportunidade. As oportunidades se abrem, mas tem que estudar, claro. Mas aí, se o cara está na faculdade, não quer estudar, está no lugar errado, né? Exato. Agora, me fala uma coisa. Desses 80, 86 que terminaram junto, ou próximos, semestres próximos com você, você sabe quantos, mais ou menos, tiveram isso na prova da UAB? Marum, algumas pessoas escolhem a prova da UAB pela advocacia, né? Porque a gente precisa estar habilitado para poder advogar. Alguns foram para a área da polícia, né? Que não precisam da carteira, mas acabaram indo para a área dos concursos. Para a área da polícia, para a área do tabelionato. Então, a área de concurso também é muito grande hoje no Brasil. E eles escolhem o direito para poder seguir nessa área. Mas quem fez a prova da UAB, a maioria foi. Com êxito, com êxito. Hoje, nós recebemos, ainda com muito orgulho, eu sempre falo disso para os alunos, e sempre relembro isso para os colegas de trabalho. Como eu trabalho na Estácio ainda, a gente sempre vive isso com os nossos alunos, e nós recebemos o selo da UAB Recomenda, né? Esse selo hoje é um dos maiores do Brasil de reconhecimento da categoria, e é onde a UAB olha para a universidade e fala, olha, Friburgo está exercendo um trabalho excelente, com o corpo docente, os acadêmicos estão indo muito bem, então, a gente vai garantir um selo para eles de recomendação. Dentre as 2.200 universidades no Brasil que oferecem o curso de Direito, somente 190 receberam, Maron. E Friburgo recebeu, e a gente ficou com orgulho imenso, porque isso representa o nosso trabalho, a excelência do nosso trabalho, e isso é lindo para a gente. E é um peso no diploma enorme. Agora, a UAB Recomenda. Eu me lembro que o professor Hugo era o coordenador, veio aqui falar disso, trouxe imagens da premiação no Brasil. Foi muito bem lembrado, o Jonathan. Agora, deixa eu te falar um negócio, Jonathan. Você está trabalhando no NPJ? Hoje eu trabalho no Núcleo de Práticas, né? Eu, professora Paula, nossa coordenadora, professora Paula Fassum, doutora Fabíola Barros, doutora Samara Taíde, a gente conduz o Núcleo ali muito bem, graças a Deus tem dado tudo certo. Rapaz, você que passa para o que eu acho daquele Núcleo? É o que eu sou leigo, eu chego ali. Eu acho ali um dos lugares mais organizados que tem na Estácia. Pode ser que eu esteja errado, porque eu não entendo nada. Você chega ali, todo mundo tem ali, sabe o que está fazendo, o aluno sabe onde ele tem que ir. É tudo muito bem pensado, né? A professora Paula, que também é da comunidade libanesa, nós somos descendentes libanês, da comunidade, da cidade, não. Mas um beijo para a comunidade libanesa. Eu sou Marum, ela é Fassum. Isso. A professora Paula é ótima. Eu acho que vocês trabalham ali com uma expertise, com cuidado, pelo menos a impressão que eu tenho, que eu acho que o aluno se sente acolhido. Exato. Marum, eu sou apaixonado pelo Núcleo, de verdade. Quando eu conversei com o nosso, então, diretor, Adilson Samora, eu solicitei a minha transferência, inicialmente eu trabalhava na Secretaria de Alunos, eu solicitei a minha transferência para o Núcleo, porque abriu uma vaga. E a minha justificativa para ele, e que eu mantenho até hoje, é que eu sou apaixonado pela função social que o Núcleo exerce. Hoje a gente sempre assemelha um pouco o nosso trabalho lá no Núcleo. O que eles fazem, Núcleo? Fala, quanta pessoa nunca. É assemelhado um pouco o nosso trabalho ao da Defensoria Pública. Então, nós assistimos, nós atendemos a população de Nova Friburgo, só que a população carente, a hipossuficiente, que a gente chama, a hipossuficiente de recursos financeiros que não tem condição de arcar com as custas de um advogado ou com as custas de um processo, que hoje no estado do Rio são as mais altas do Brasil. Então, a gente atende esse assistido, a gente entende o problema dele e a gente faz um estudo de casos para ele. Os nossos alunos têm esse compromisso. Então, nós atendemos esse assistido, verificamos qual a demanda dele, qual a necessidade dele e apresentamos para ele a melhor solução para o caso dele. Sempre com base no que ele quer, porque como ele não é um cliente particular, nós chamamos de assistido. O assistido, ele é o autor da demanda. Então, ele quem vai dizer o que ele vai querer ali para aquele caso. Então, vocês vão lá no Juiz Real defender ele? Sim, sim, nós temos os processos, todos os processos judiciais verdadeiros. A gente ingressa com a demanda judicial. Hoje, os nossos maiores processos são de medicamento, são as pessoas que precisam de um medicamento. Infelizmente, eles não conseguem o amparo do município, do estado, e o poder público, quem deve fornecer. E, na negativa do poder público, nós demandamos judicialmente para que essa pessoa tenha o tratamento adequado pela rede de saúde. Então, o juiz defere o pedido do autor, concedendo o medicamento ou o valor para que ele receba esse medicamento para o tratamento. E o núcleo, além dessa função social, ele prepara o aluno para o mercado de trabalho. E essa parte acadêmica e prática é uma junção maravilhosa. que a gente consegue mostrar para ele como funciona, como um atendimento, como ele vai se portar na frente de um cliente, quais perguntas ele deve fazer, como conduzir uma entrevista, como conduzir um atendimento com o cliente, o que ele precisa fazer, quais documentos ele vai precisar num processo, o que ele precisa para instruir. Então, isso tudo é encantador. Sempre fui apaixonado. Ele acompanha lá o juiz também, junto com o advogado? Sim, sim, a gente pega os estagiários. Sempre quando tem audiência, a gente pega os estagiários, leva lá para o fórum, a gente coloca todo mundo lá, sempre conversa com os juízes, que são sempre solícitos, apresenta aos estagiários e informa que vai ser uma audiência do núcleo e sobre o que é. Eles fazem o relatório da audiência sobre o que foi, como foi conduzida, o que o juiz entendeu sobre aquele caso. Então, é de fato um estudo sobre processos reais. Cara, que legal. E aí o aluno fica, aí quando ele chega formado, ele está sabendo como é. Ele já tem prática. Ele já tem prática. Ele sabe como se portar. São dois anos de estágio que eles passam ali com a gente. O nosso estágio é criado por lei. Então, a lei determina que são dois anos de estágio. A gente divide em quatro períodos. Então, do sétimo ao décimo período, o aluno fica com a gente no núcleo. É obrigado a ficar no núcleo ou ele pode ir para um escritório jurídico, se ele arrumar? Então, o nosso regulamento atual, ele autoriza que o aluno peça a equivalência do estágio. É quando ele comprova que ele exerce a atividade equivalente ao que ele exerceria ali no núcleo. Então, ele pode fazer... Num outro escritório, se houver. Exato. Aí a OAB também participa desse procedimento, porque a OAB se preocupa com a atividade que ele está exercendo e ela quer regularizar. Então, ela defere esse pedido inicialmente para analisar se, de fato, ele exerce essa prática que é equivalente ao do núcleo de práticas. Que legal. Que cuidado do conselho. Quanto ao que você até falou no início, Maru, a nossa organização é extremamente importante pela quantidade de processos que nós temos, mas para mostrar para o aluno que tem que ser organizado, que o período que ele está ali, ele está aprendendo para ele aplicar essa organização ao escritório dele, ao cliente dele, para que ele respeite o cliente da melhor forma possível e sempre conduz o caso do cliente com a maior importância e cuidado com o que o cliente precisa. E uma questão até organizacional, nós recebemos também uns parabéns agora da nossa organização. Nós tivemos a melhor organização de NPJ no nosso NESA, no estado do Rio, entre 33 unidades aproximadamente. Nós tivemos aí o reconhecimento de melhor NPJ do estado do Rio. Então, quando eu vou lá, passo por lá, não é muito comum, mas que eu tenho essa percepção, quando eu olho vocês trabalhando, não é uma percepção falsa. Eu estou atento a isso. Isso é verdade, porque a gente tenta passar de verdade isso tanto para o nosso assistido... Sem organização, não anda. Não anda, não anda. Isso, principalmente para o assistido, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir respeitado. O assistido, quando ele chega, ninguém procura o advogado porque está tudo bem. Ele tem alguma demanda que ele precisa resolver. E a gente tem que apresentar para ele a melhor estrutura, o melhor cuidado, a melhor atenção, o melhor estudo de casos, para que nós possamos entender o que ele precisa e oferecer para ele a melhor contrapartida. Você ainda vê a sociedade brasileira muito judicializada, a demanda ao judiciário para assuntos que poderiam ser resolvidos. Se fala muito isso, que, às vezes, uma boa conversa tirava o advogado e o... Enfim, a demanda da justiça. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que você enxerga essa situação? Muito, Marum. Hoje, o nosso judiciário é extremamente encharcado. Nós vivemos, na verdade, em um momento da história onde o acesso à justiça era para quem tinha dinheiro, para quem tinha condições de arcar com as custas de um processo caríssimo à época. Então, depois, nós começamos a viver na parte social do direito. Então, nós tivemos a institucionalização da defensoria pública para promover o acesso à justiça, as custas judiciais mais reduzidas, o acesso ao que nós chamamos de just postulante, onde a própria parte pode demandar em algumas ações específicas perante os tribunais, sozinho, sem a presença de um advogado. E agora, caminhamos para um encharcamento, para um judiciário literalmente encharcado, com qualquer demanda em que as pessoas perderam a capacidade de dialogar. Então, elas perderam essa capacidade de fazer a autocomposição do seu conflito, levando isso para que um terceiro, que é o juiz, para que ele resolva. E isso fez com que o judiciário acabasse ficando muito lento, com muitos problemas, e só trabalhando na pró-forma, só fazendo porque tem que dar andamento. Isso impede com que o juiz analise, de fato, um processo, estude aquele caso para que julgue da melhor forma. Então, hoje a gente vem vivendo a passos curtos ainda a desjudicialização dos procedimentos. Então, a gente sempre conversa isso com os nossos alunos, explica que o INSS, por exemplo, toda demanda que você precisa, você precisa de um atendimento administrativo, um requerimento administrativo. Na própria universidade, a gente brinca com os nossos alunos que tudo o que ele vai precisar, ele precisa abrir um requerimento no sistema para que ele veja a demanda dele sendo resolvida. Então, essa desjudicialização, ela vem acontecendo, há passos onde não tire o direito ao acesso à justiça, que é fundamental, mas onde a pessoa também resolva os mínimos conflitos dela, com a composição do conflito dela de forma amigável, de forma sociável, onde as pessoas voltem a se socializar e resolver demandas. Nesse íntegro, existe a possibilidade, eu não sei como funciona, existe a possibilidade do advogado, você, por exemplo, está representando o Marum, telefonar lá para o advogado da outra parte, falar, tem um acordo assim, existe isso? Exato. Marum, é o que nós mais fazemos ali no núcleo. Ah, hoje faz coisa que mais faz, de verdade. Às vezes, um processo judicial, até pelos custos, até para a própria, quando nós temos um problema trabalhista, por exemplo, nós identificamos o problema, nós estamos pelo reclamante, pela pessoa que precisa ali do auxílio, e a gente liga para a empresa e fala, olha, nós estamos com uma demanda do trabalhador, que foi seu ex-funcionário, ou é o seu funcionário, e a gente queria propor um acordo, queria tentar resolver da melhor forma possível, isso evita encharcar o judiciário. Geralmente é bem recebido ou não é bem recebido? Marum, geralmente é bem recebido, porque a empresa também não quer ter o custo de arcar com as custas judiciais, de ter que pagar um advogado, de ficar anos na justiça, às vezes esperando uma decisão, então resolveu o problema num acordo, numa simples conversa. O acordo tem que ir para a justiça homologar, ou vocês acertam? Em alguns casos, sim. Em alguns casos de família, quando envolve o menor, em alguns casos trabalhistas, aí em alguns casos específicos, onde a gente precisa fazer análise concreta do caso, esses precisam ir para a justiça para homologar. Mas em alguns casos, a gente consegue fazer o acordo da composição do conflito, antes que ele vá para a justiça. Nós conversando, nós conseguimos fazer essa composição. Isso é bom, porque o seu assistido vai ver a solução rápida do problema, ele deve ficar satisfeito. Isso é incrível. Tanto para os clientes, na esfera particular, quanto na defensoria pública, até no núcleo, onde a gente faz essa assistência social, a gente consegue fornecer uma resolução do caso dele mais rápida, mais séria. Ele consegue ter acesso ao direito dele de forma mais rápida. Hoje, quando nós temos problemas, demandas, até com o poder público, a gente tenta de forma administrativa, encaminhando cartas, encaminhando ofícios, tentando resolver com o responsável pelo setor, para ver se, de fato, às vezes não foi um mal entendido, não foi uma questão mal esclarecida, e, às vezes, já é resolvida em uma simples conversa. Então, essa dejudicialização que a gente tenta apresentar para os alunos e para os nossos assistidos, é um caminho mais rápido da resolução do conflito e de um meio de não encharcar o judiciário com demandas simples. Com essa sua fala, sabe o que me dá a sensação de que o advogado hoje tem que ser também um bom negociador? Sempre, Maru, sempre. Tem que ter essa habilidade. Sempre. As pessoas brincam um pouco, falam que advogado tem que ter lábia, mas essa lábia que eles brincam é, de fato, para aprender e para fazer a melhor negociação para o seu cliente, até porque você está defendendo um interesse, mas para resolver esse conflito o quanto antes, para você ver o seu cliente satisfeito com o seu trabalho, independente de ser judicial ou extrajudicial, mas para que haja satisfação e o conflito se encerre da forma mais rápida e da melhor forma possível. É verdade. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta conversando um pouquinho mais sobre o direito aqui na Estácio. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado e se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. de volta com o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Rapaz, eu gosto de ver esse comercial da gastronomia. Incrível, né? Isso é fantástico. O curso está incrível, repleto de novidades aí. As coisas estão lá sendo montadas. Se você quer fazer gastronomia, a estrutura está sendo toda preparada. acho que em fevereiro agora começa, né? Exato, exato. Olha, você não tem noção o que a professora Luciana, o professor Adilson, as pessoas estão envolvidas nesse processo, estão trabalhando. Parabéns. Já tem muita gente matriculada, inclusive. e tem toda uma estrutura, né? A cozinha que já está pronta, já tem tudo certo. Os alunos que querem fazer essa interdisciplina também, já tem o curso de nutrição, então consegue aí conversar com os outros cursos. A Dilson me falou, inclusive, que era para agora, mas aí tem gente matriculada, mas eles, para poder deixar o negócio redondinho, para começar, acho isso incrível. que já vai começar rodando. Agora, Jonathan, o curso de Direito, fala para a gente, o curso é de manhã, é à noite, qual é o horário que funciona, quantos anos, como é que funciona isso aí? O nosso curso é também por uma determinação do MEC, são 10 períodos, são 5 anos no mínimo. O aluno, ele ingressando, ele tem a oportunidade de estudar tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. É um curso que oferece os dois turnos. Os dois turnos. O candidato pode optar. Ele pode optar, é o melhor horário para ele, onde ele consegue trabalhar, consegue organizar a vida dele, alguns alunos preferem estudar na parte da manhã e fazer um estágio não obrigatório na parte da tarde para já pegar a prática também da profissão, de repente, um estágio no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública, onde ele também pode aprimorar o que ele tem aprendido na parte teórica da coordenação. A coordenadora é a doutora Nívia Dutra, não é isso? A doutora Nívia Dutra tem conduzido o trabalho de forma impecável, foi nossa coordenadora de núcleo de práticas durante um bom tempo também, agora retornou para casa e tem conduzido o curso de forma brilhante. É uma pessoa muito agregadora. Sim, sim. Ela esteve aqui no Estácio Entrevista quando ela retornou para dar boas-vindas à comunidade, é uma pessoa incrível. Sim, tem um trabalho excelente como advogada em Nova Friburgo e como agora coordenadora do curso, docente incrível também. Graças a Deus a coisa está andando. Conduz muito bem o curso. Agora eu quero saber de você, Jonathan, nessa parte final aqui. Quem é o Jonathan? Ele é de Friburgo? Você é nascido em Friburgo, Jonathan? Sou nascido em Friburgo. Você estudou onde? Eu estudei na escola estadual Doutor Tufio Jaique, em Duas Pedras. Sou nascido em Friburgo. Minha família é daqui. Minha família fica um pouco em Bom Jardim, um pouco em Friburgo. Mas eu tenho 25 anos. O seu hobby qual é? Você gosta de esporte? Gosta de quê? Eu gosto de esporte, Marum. Estou um pouco parado, estou naquela, estou um pouco parado, mas eu gosto de esporte. Gosto muito de trilha. A gente tem uma natureza linda aqui em Friburgo. Você gosta de subir na montanha, essas coisas? Sempre que posso. Estou ali, estou indo para a Caledônia, tem aqui a Pérola do Imperador. A gente está sempre tentando movimentar um pouco, até para cuidar um pouco da saúde, e conduzir um pouco a nossa vida, que às vezes é um pouco estressante durante a semana, correria, estudo e trabalho. A gente tenta extravasar um pouquinho para a natureza. É solteiro ainda, Jonathan? Não, hoje eu sou casado. Tem filhos? Não, não tenho filhos, mas sou casado, graças a Deus. tem uma família linda aí, mas... E é isso. E a tua escolha pela Estácio, acho que foi uma escolha de permanecer, não é, Jonathan? Foi, foi sim. Porque é muito comum, às vezes, o funcionário que é aluno, quando termina, ele vai buscar uma vida profissional. e você fez a opção de permanecer na empresa. Permaneci, Marum. Eu, ainda na graduação, ingressei na universidade, fui convidado para trabalhar na Secretaria de Alunos, me formei em 2021, sou pós-graduado em Direito Público pela instituição, sou mediador pela instituição também. Eu sempre apresento isso para os alunos que estão conhecendo a universidade, porque vale a pena investir na educação, Marum. Eu acredito muito na educação, os meus professores me passaram isso, e vivi isso, e hoje eu tento passar isso para os alunos. Eu acredito muito na sua fala, e eu queria deixar esse testemunho aqui, porque quando você trabalhou na Secretaria, isso te dá um lastro de atendimento muito grande. Exato. E você sempre se preocupou em resolver, mesmo as demandas que eu trazia, você ficava preocupado em resolver o problema do aluno, e isso eu acho que é fundamental. É, você tem que trabalhar a empatia, não é, Marum? Você tem que se colocar no lugar do próximo. O aluno, às vezes, ele é muito ansioso, então ele quer ver aquela demanda resolvida, e a gente precisa apresentar o nosso melhor trabalho. A instituição tem essa premissa de apresentar o melhor trabalho e o cuidado com o aluno. Então, nós funcionários temos também esse dever de trabalhar com o que a instituição oferece e apresentar essa melhor contrapartida para o aluno também. Eu queria te dar parabéns. Muito obrigado. Dizer que você está com uma postura excelente. Obrigado. E te deixar, já estou apitando aqui que acabou o tempo. Eu acho que eu estou falando demais, mas é o seguinte, e você de casa, agradeço o carinho. Pedir para você, olhando para a sua câmera aqui, dar uma mensagem, a gente sempre faz isso, uma mensagem para quem está nos assistindo, o que você quiser falar, seja da sua vida, seja do curso de Direito, enfim, uma mensagem para aqueles que estão conosco aqui no programa. Perfeito. Aaron, eu acredito que a educação transforma. Então, independente do momento em que você esteja vivendo, do que você tem de pretensão para a sua vida, inclua a educação em alguma área da sua vida para que possa, de fato, agregar, para que possa transformar. Transformar tanto a sua vida pessoal como um desejo de realizar um sonho, quanto, de repente, o meio da sua família. Enxergue a graduação como uma forma de mudança de vida, uma forma de mudança de estrutura familiar. Tanto a graduação, quanto um curso técnico, mas a educação. Que a educação possa mudar a vida de quem está nos assistindo da mesma forma que mudou a minha, que mudou a vida e a realidade da minha família. Muito obrigado, John, pela gentileza. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos nos ver em breve aqui na TV Zoom, no Estácio Entrevista. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.